Em boa parte do perímetro, os buracos se espalham na rodovia, o que requer extrema atenção dos condutores. Quantas vezes ao dia, por exemplo, ou durante a semana, o senhor passa nesse trecho Bragança-Tracoteua? É diariamente, todo santo dia eu ando. E como é que tem sido esse seu deslocamento com tantos buracos em vários trechos aqui desse perímetro? É meio arriscado, né? Já morreu várias pessoas aqui dando acidente demais, né? E aí a gente fica preocupado, né? Como é que o senhor faz, por exemplo, quando tem que passar? É, tem que parar, amortecer a carreira do veículo para o outro deixar o outro passar, né? Para não ter também prejuízo com a sua moto? Não ter prejuízo com a moto, com o amortecedor, né? O retentor, tudo estraga, aí vai. E também evitar, claro, o acidente. Acidente. A maior parte é os acidentes, né? Que a gente tem que evitar. Para seu Olivar, que mora na comunidade do Pratinha, o perigo é muito grande. É um perigo muito grande, né? Porque é uma BR, aqui é a BR-308, e haja vista que os motoristas aqui têm que prever muito cuidado, né? Porque qualquer falta de atenção aqui, a gente realmente pode acontecer um acidente muito grave com a gente. Então a gente tem que... Redobrar a atenção? Com certeza. Para o motociclista, as autoridades competentes precisam dar mais atenção ao trecho. O tráfico é muito grande, né? De veículos aqui. Tanto quem vem de Bragança, também quem vem de Capanema, de Belém, é um trecho muito perigoso, né? Inclusive aqui, em cima aqui, já teve um acidente gravíssimo, né? Com duas vítimas fatais. Isso aqui deveria já ter olhado com bastante atenção, né? Para essa BR aqui. E a gente fica aí com uma expectativa muito grande, né? Com nossos políticos aí. E a gente fica aí com uma expectativa muito grande, né?